Bom dia, galera! Meu nome é Gislaine Lopes Libório. Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Q48, sobre o Q48 fez a minha vida. Então, assim, pra mim foi perfeito, porque eu, em menos de quatro semanas, consegui perder seis quilos. Eu perdi seis centímetros de abdômen, coisa que eu não conseguia fazer. Eu era piolho de academia e ia todo dia pra academia e eu só via aumentando cada vez mais. Então, eu tive que sair da academia pra mim poder ver um resultado bacana. Eu, antes do Q48, eu comia errado. A minha alimentação era totalmente gorda, digamos assim. Porque muita fritura, cortei tudo isso, cortei doces e mudei. Eu mudei pra melhor. Eu quis radicalizar, só que, ao contrário disso, eu me acostumei, eu gostei. E eu, hoje, eu me sinto bem, eu me sinto com aquela satisfação. Eu faço meus treinos de manhã. Eu amo fazer o Q48. E vale a pena, porque você vê a gordura queimar, você vê os quilos embora, você vê a roupa ficar larga no seu corpo. Os centímetros cada vez diminuindo mais. E pra uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer, dificuldade de perder centímetro, esse é o caminho. É o Q48 é o caminho. O Vinícius, eu falo, que caiu de paraquedas na minha vida. Eu estou realizada e vou continuar seguindo, sim. Vou fazer tudo que eu tenho que fazer, porque eu tô contente. Obrigada, Vini.